Lawrence, levantamento pra segunda trave de novo, olha o toque de cabeça, bola pro gol! Gol do Canadá! Zadorski! É gol da zagueira, zagueira que já faz parte dessa linha defensiva do Canadá, experiente, experiente! O Canadá tava tentando, tava brigando, as bolas aéreas pareciam uma boa arma, insistiram, jogada ensaiada. Encontra a Zadorski, passando... Levantamento da Lawrence, bola na primeira trave, sobrou, pancada pro gol! Gol do Canadá! E um golaço da Leão, hein? Essa bola levantada pela Lawrence, teve escorada de cabeça, encontrando a Leão numa pancada, num foguetaço pra dentro do gol! Muita qualidade! Contra-ataque, tem chance boa, olha a Debinha ali no meio, levantamento, o Debinha recebeu, pode bater pro gol! Gol do Brasil! Pra explodir a torcida na Vila Belmiro! Pra uma excelente jogada que veio conduzida, olha essa bola cavada da Kelly! Encontrou a Debinha, ela tem recurso pra mandar essa bola pro fundo do gol! Olha só o passe da Ari Borges também no início da jogada! A Caroline vem numa cavada e faz um...